Essas são as pegadas. Só temos que segui-las. Essas pegadas parecem muito reais. Você está certo de que não há mais dinossauros vivos, avô coelho? Muito certo, papai Piggy. Em cima das pedras! Atravessando a ponte. Através da caverna! As pegadas pararam. Oi! Tem alguns degraus verdes. É um grande escorrega! Uhul! É um grande dinossauro! Sim! É o meu impressionante, enorme dino escorrega! Isso que é um dinossauro! Ele é um brontossauro! Na verdade, o nome correto é apatossauro. Mas você é um bocado esperto! Sim! Ora para um pouco de música e dança! Todos repetindo! Pise forte! Pisada forte de dinossauro! Faça o rugido! Faça o rugido do dinossauro! Pise forte! Pise! Pise! Ruja! 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 Pise forte! Faça o rugido do dinossauro! Pise forte! Ruja! 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 Pise forte! Pise forte! I wish I had a little brother like George. Really? Hello, I'm Danny Dog. Is that a dinosaur? It's just a toy dinosaur. Dinosaur. Brilliant. Dinosaur. Ah! Dinosaur. Grrr. Ah, really scary. That's brilliant. George is my brother. He's brilliant. Peppa is proud of her little brother George. A Princesa Sonolenta. Era uma vez uma princesinha que vivia num castelo. E era chamada de Princesa Sonolenta. Pai, por que era chamada assim? Depois eu conto. A Princesa Sonolenta era muito bonita? Sim. Ela era muito bonita. Ela adorava se olhar no espelho. Sou tão bonita. Quem mais vivia nesse castelo? Ah, bem... Os outros do castelo eram o Príncipe Pequeno, a Mamãe Rainha e o Papai Rei. Isso mesmo. Todos eles viviam lá também. O Papai Rei era barrigudo? Claro que não. Ele era muito bonito. Como eu. Mas sabem? Lá também tinha um dragão. Dinossauro. Um dinossauro? Ah, sim, sim. Não era um dragão. Era um dinossauro. Vivia lá fora. Um enorme e feroz dinossauro. Puxa, o dinossauro até que não era assim tão feroz. Não é, Papai? Desculpe, George. Não, o dinossauro era bonzinho. Ele comia muito café. Ora, Papai. Oh, desculpa. Imitei o dinossauro. Vamos, George. Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro. Oh, dinossauros. A surpresa do aniversário do George é uma visita à sala de dinossauro do museu. São esses dinossauros bobos de novo. Dinossauro. Não se assuste, George. Não é um dinossauro de verdade. Veja, filho. É só um robô. Olhe bem. Eu piso aqui e ele... Todos os amigos do George e da Peba estão aqui. A dona coelha fez um bolo de aniversário para o George. Será que alguém consegue adivinhar como é o bolo? Um bolo de dinossauro? Um bolo de dinossauro? Isso mesmo. Adivinhou direitinho, Peppa? Feliz aniversário, George! Tenho uma última surpresa. Me sigam. Qual será a última surpresa? O que você acha que é, Peppa? Só pode ser alguma coisa que tenha a ver com dinossauros. O que é isso? Eu só preciso encher de ar. Já sei, já sei. É um castelo pula-pula. A Peppa adora castelo pula-pula. Mas se é para o George, por que não tem alguma coisa a ver com dinossauros? É um dinossauro. Um dinossauro pula-pula. Viva! O George adora dinossauro pula-pula. Todos adoram dinossauro pula-pula. George, vamos brincar de boneca e de dinossauro? O que é isso? Parece um monstro horrível. Dinossauro. Ah! É um dinossauro! Socorro! 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 O papai está na sala lendo seu jornal. A malãe está lendo o livro dela. O que eles estão fazendo? Socorro! Socorro! Peppa! George! O que é isso? Que barulheira é essa? Socorro! Talvez o George goste de um suco de dinossauro. Suco de dinossauro? Ah, sim! Todos os dinossauros gostam de suco de dinossauro. Dinossauro! Vamos ver um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso. Alguns desses. Um suco de dinossauro só para dinossauros e seus pequenos amigos. Dinossauro! Eu posso beber um pouco de suco de dinossauro, Dona Coelha? Eu também! Eu também! Eu também! Tudo bem! Suco de dinossauro para todos vocês. Oh, que coisa! O que há de errado, Dona Coelha? É que eu me esqueci do que coloquei no suco de dinossauro que fiz. Ah! Eu posso dizer o que colocou nele. Sério? Como? Sentindo o cheiro. O Fred tem um olfato muito bom. Hum! Tem uma banana. Uma banana. Três, não, quatro morangos. Cinco cerejas. Morangos, cerejas. Um pêssego, metade de um abacaxi, uma fatia de melancia e alguma coisa a mais. O que é? Uma cenoura? Sim! Uma cenoura! Viva! Suco de dinossauro para todos vocês. Hum! Essa é a loja do Sr. Raposo. A loja do Sr. Raposo vende de tudo. Eu tenho certeza de que vamos achar um dinossauro novo e lindo aqui, George. Dinossauro! O George não quer um dinossauro novo. Olhe, George, um dinossauro grande. Dinossauro! Bom dia! Como posso ajudar você? Queremos o dinossauro da vitrine, por favor. Certamente. Boa escolha. Esse é o Dino Rouge. Que ruge, anda e também canta a canção do dinossauro. Dino Rouge, Dino Rouge. Escutem bem o Dino Rouge. Uau! Dino Rouge! Vamos levá-lo. O George perdeu o Sr. Dinossauro. Não se preocupe, George. Vamos achar o Sr. Dinossauro. É uma tarefa para um detetive. Papai, o que é um detetive? Um detetive é uma pessoa muito importante que sabe achar as coisas. Eu, eu! Eu sei achar as coisas também. Está bem. Peppa é a detetive. George, sou a detetive, tá? Vou ajudá-lo a achar o Sr. Dinossauro. Talvez a detetive devesse fazer algumas perguntas para o George. George, onde está o Sr. Dinossauro? O George não sabe onde está o Sr. Dinossauro. A detetive pode tentar achar onde está o Sr. Dinossauro. Já sei! Já sei onde está! O George sempre toma banho com o Sr. Dinossauro. Então, o Sr. Dinossauro está na banheira. O Sr. Dinossauro não está na banheira. Já sei! Já sei onde está o Sr. Dinossauro! O George sempre leva o Sr. Dinossauro para a cama à noite. Então, deve ser aqui que ele está. O Sr. Dinossauro não está na cama do George. O que vocês acham de procurarmos no jardim? É, no jardim! Era isso que eu ia dizer. Onde será que está o Sr. Dinossauro? É muito difícil achar o Sr. Dinossauro. Ah, não conseguimos achar o Sr. Dinossauro. George, você adora jogar o Sr. Dinossauro para cima. Será que desta vez você jogou o Sr. Dinossauro bem alto? Olha ele ali! Olha ele ali! Eu vim primeiro! Muito bem, Peppa. Você é muito boa, detetive. O vovô cuida do morangueiro da Peppa. Depois de muitos dias, o vovô encontra uma pequena plantinha crescendo. Dia a dia, a planta cresce mais e mais. Então, um dia, o vovô encontra uma coisa muito especial. Morangos! A Peppa e o George voltaram para brincar. Vovô, vovô, minha planta cresceu! Cresceu! Veja! Morangos! Obrigada, vovô! Vovô, podemos plantar outra coisa? Claro! Agora é a vez do George escolher. Tá! Você escolhe, George. Escolhe uma cenoura. Vovô, acho que o George quer plantar uma cenoura. George, você quer plantar uma cenoura? Não! O que você quer plantar? O George pensou em alguma coisa que ele gostaria de plantar. Dinossauro! O George quer plantar uma árvore de dinossauro. George, bobinho. Dinossauro não cresce em árvore. Olá! Última parada! Bem-vindos ao parque de dinossauro do Avó Coelho! Dinossauro! O George adora dinossauro. Tem mesmo dinossauros aqui, Avó Coelho? Não, só de mentirinha. Ufa! Os dinossauros de verdade morreram há 65 milhões de anos. Edmund sabe muito sobre dinossauros. Ele é muito esperto. Mas temos coisa melhor do que dinossauros de verdade. Nós temos dinossauros camisores! Somos os dinossauros, 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 dinossauros. Somos os dinossauros e escutem o nosso rugido. Esta é a sala do dinossauro. A sala do dinossauro? George, essa é a sala do dinossauro. Dinossauro! Mas cadê o dinossauro? Ele está bem aqui Não estou vendo Ele deve ser muito pequeno Na verdade, Peppa, ele é muito grande Uau! Esses são os ossos de um dinossauro de verdade Dinossauro! Uau! O George imagina como seria se ele fosse um dinossauro É um dinossauro! Socorro! Socorro! Uau! Uau! A sala do dinossauro é a preferida do George Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara Primeiro, nós enrolamos a argila como uma grande minhoca Bem assim É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! É uma minhoca torta! Depois, nós enrolamos em volta bem assim É um pouquinho ondulada Agora, eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça Está vendo? É uma xícara! Agora temos duas xícaras! Sim! Mas um jogo de chá precisa de mais de duas xícaras Vamos todos fazer xícaras! Sim! Dinossauro O George fez um dinossauro Puxa vida! Ele sempre faz dinossauros Uau! Que dinossauro assustador! Agora, precisamos assar o jogo de chá no forno O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura O jogo de chá deve estar pronto Liga! Agora, nós pintamos As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes O jogo de chá está pronto Agora, nós podemos ter nossa festa do chá Tem xícara para todo mundo Ah! Esquecemos de fazer o bule de chá Já sei! O dinossauro do George pode ser o bule de chá Sim! Vamos enchê-lo com água É o melhor jogo de chá de todo mundo Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles Bully! Qual é a próxima aventura? Esse é o cavalo Grandes atletas saltam sobre ele bem assim Uau! Mas vocês podem fingir que ele é um dinossauro rastejando sob as pernas dele Você já se rastejou pelas pernas de um dinossauro ou voa coelho? É claro! Uma vez eu estava andando na selva Quando tropecei no mundo perdido dos dinossauros E é isso! Vocês conseguiram sair da selva! Tiveram uma boa aula de ginástica, crianças? Sim, madame gazela Agora eles são exploradores de verdade Nós andamos pelo rio E balançamos sobre crocodilos E rastejamos sobre um dinossauro Eu adoro fazer aula de ginástica com o voa coelho O George não quer que seja a sua vez Por que não segura o senhor dinossauro Enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro Ah, muito prazer, senhor dinossauro Não é um dinossauro de verdade Ele é de plástico Segure firme Você está indo muito bem, George Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista George, tem que abrir a boca Assim Ah! Uau! Ah, isso mesmo Pronto! Os seus dentes são muito fortes e limpos, George São tão bonitos quanto os meus, doutor elefante Ah... Sim O George está muito orgulhoso de ter dentes limpos George, não esquece da bebida rosa Espere, mas o que é isso? O que foi, doutor elefante? Os dentes do George estão limpos Mas os desse dinossauro estão muito sujos Essa não Agora o doutor elefante está muito zangado com o senhor dinossauro Não estou não, Peppa Meu trabalho é limpar dentes O jato de água, por favor, dona coelha O dentista usa água para limpar os dentes do senhor dinossauro Me passe o polidor, por favor, dona coelha Isso vai fazer barulho, hein? O doutor elefante está polindo os dentes do senhor dinossauro Rosa, rosa! Isso mesmo, George O senhor dinossauro precisa da bebida rosinha Puxa, mas que dentes lindos, senhor dinossauro Uau! Dinossauro Nossa, mas que medo! O George adora o senhor dinossauro Especialmente agora que os dentes dele estão limpos Olá, pessoal Alô, dona coelha Quatro sorvetes, por favor É pra já, vovô Que sabores vocês gostariam? Morango para mim, por favor Chocolate para mim, por favor Banana para mim, por favor Dinossauro Eu não sei se eles têm sorvete de dinossauro Eu acho que o George quer um balão de dinossauro Você não quer um sorvete, George? Não Dinossauro Quanto custa esse pequeno balão? Dez reais Puxa, dez reais? É tudo por uma boa causa Aqui está, George Segure firme Senão ele vai embora O George deixou o balão ir embora Ah! Eu vou segurar esse balão super valioso Para a viagem de volta para casa O George adora o seu balão de dinossauro George! Richard! Vocês derrubaram a minha casa Olha só Por favor Brinquete é alguma coisa, não só de tanto O George transformou a cesta de brinquedo em um vulcão Richard está usando árvores de brinquedo para fazer a selva George usou blocos de montar para fazer um rio Quer achar? George e Richard transformaram o quarto na terra do dinossauro Eu vou embora! Vocês são muito barulhento Eu vou voltar Depressa, Suzy Para pegar você mais tarde George, Richard A enfermeira Suzy está aqui E a enfermeira Suzy diz Essa não é a terra do senhor dinossauro É um hospital E um hospital tem que ser limpo e arrumado O quarto não é mais a terra do dinossauro É um hospital Eu sou uma importante médica Bem, esse dinossauro parece doente Eu concordo, doutora Ele está com uma cor meio verde de doente Ele deve ir para a cama Esse dinossauro está com uma cor meio estranha Está parecendo doente Sim, doutora Ele tem que ir para a cama também Dinossauro Silêncio no hospital, tá bom? Tchum, tchum Tchum, tchum Tchum O quarto não é mais um hospital Agora é uma estação de trem Hora para um pouco de música e dança Todos repetindo Pise forte Pisada forte de dinossauro Faz rugido Faz rugido do dinossauro Pise forte Pise, pise Ruja, ruja, ruja Pise forte Faz rugido do dinossauro Pise forte Pise forte Pisada forte de dinossauro Faz rugido Pise forte Faz rugido Faz rugido do dinossauro Pise forte Pise, pise Ruja, ruja, ruja Pise forte Faz rugido do dinossauro Pise forte Pise forte Pise forte Pise forte